Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos, celebrando o acontecimento central de nossa fé, a ressurreição de Cristo. Vencendo a morte, Jesus permanece conosco para sempre. A Eucaristia é para nós, que vimos e acreditamos, a força para testemunhar ao mundo a vida nova que recebemos do ressuscitado. Eucaristia é para nós, que vimos e acreditamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Um bom dia a você que está nos acompanhando aí da sua casa, exercitando esta obediência ao Ministério da Saúde. Fique em casa, reze em casa. Uma alegria de chegar até o seu lar, a sua família. A saudação aos irmãos que aqui se encontram, Diácono Nilo, Pascom. Vamos nesta manhã de Páscoa, adentrando este lindo mistério da nossa fé, em que chegando ao túmulo do ressuscitado, ali nós temos a certeza de que ele venceu a morte. Hoje é o dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. Por isso, somos também nós, como pecadores, convidados a abandonar em nós os sinais de morte e a buscar cada dia mais a vida, a vida nova que se renova a partir da nossa fé. Clamamos ao Senhor o perdão de todos os nossos pecados. Senhor, que viesse salvar Os corações arrependidos. Pedade, pedade, pedade de nós. Pedade, pedade, pedade de nós. Ó Cristo, que viesse chamar Os pecadores humilhados Pedade, pedade de nós. Pedade, pedade, pedade de nós. Senhor, intercedeis por nós. Junto a Deus, Pai, que nos perdoa Pedade, 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 pedade de nós. Pedade, pedade de nós. Que o nosso Deus, rico em bondade e em misericórdia, tenha compaixão de cada um de nós. Ele perdoe os nossos pecados e no seu infinito amor nos conduz um dia às alegrias da vida eterna. Amém. Entuamos o hino de louvor nesse dia de grande alegria em nossos corações. Cristo ressuscitou. Deus. 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 Reino do céu, Deus Pai poderoso, nós nos louvamos, nós nos bendizemos, nós nos adoramos, nós nos proibimos. Nós nos louvamos, nós nos traçamos, nossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho e Gênero, Senhor Deus, Deus de Deus, Filho, Deus de Deus, Pai, nós que tirais o pecado, vem de piedade de nós. Vós que tirais o pecado, abençoe a nossa súplica. Vós que tirais a direita, Pai, vem de piedade de nós. Amém. 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 pessoas que de alguma forma assumem esse compromisso de evangelização dentro desta comunidade paroquial. Quero pedir pelo senhor Isinildo Calado, que é o pai do nosso Diácono Rodrigo, nesse momento também necessitando de uma bênção especial pela sua saúde. Quero rezar pela minha família que me acompanha também pela internet. Quero dar graças a pela vida da Olga Veneziani, que celebrou o dom da sua vida ontem. E pessoas queridas que me ligando, mandando mensagens, pedem também orações. Quero rezar pela Cris e o Brito, pelo Diácono Lessa e a Mônica. Quero rezar pela Cida e o Pepe aqui da nossa paróquia, o Fred e a Ana, com quem ontem fizemos uma live também muito apropriada para o tema destes dias que estamos vivendo. Pela Conci, na nossa pastoral da saúde, pela Roberta e o Marcelo, pela Cláudia e o Carlinhos. Quero rezar pelo Otávio, pelo James, pela Carol lá de São José, também pela família Rios, que pede oração pela mamãe e todas as intenções que trazemos hoje nos nossos corações. Ó Deus, por vosso Filho Unigênito, vencedor da morte, abristes hoje para nós as portas da eternidade. Concedei que, celebrando a ressurreição do Senhor, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos na luz da vida nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galiléia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio. Por que Deus estava com ele? E nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez, na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram, pregando-o numa cruz. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se, não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus havia escolhido. A nós que comemos e bebemos com Jesus, e depois que ressuscitou dos mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu o juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Aleluia, 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 aleluia. A mão direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. Não morrerei, mas ao contrário, viverei. para cantar as grandes obras do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez aos nossos olhos. Aleluia, 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 aleluia. Leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres, pois vós morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós apareceis também com Ele, revestidos de glória. Palavra do Senhor Graças a Deus Cantai, cristãos, afinal, salve ao vítima Pascal, cordeiro inocente o Cristo, abriu-nos do Pai o aprisco. Por todo ovelho imolado, do mundo lava o pecado, do Elam forte mais forte, é a vida que enfrenta a morte. O rei da vida cativo é morto, mas reina vivo. Responde, pois, ó Maria, no teu caminho que havia. Vi Cristo ressuscitado, o túmulo abandonado, os anjos da cor do sol dobrado ao chão o lençol. O Cristo que leva aos céus, caminha à frente dos céus. Ressuscitou de verdade, ó Rei, ó Cristo, piedade. Padre Silvio, dá-me tua bênção. Diácono Nilo, o Senhor esteja nos seus lábios, no seu coração, para que você anuncie dignamente a santa palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu bem. Aleluia, 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 a minha alma abrirei. Aleluia, 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 a minha alma abrirei. Aleluia, 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 Cristo é meu bem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo, e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse, Tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo, e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro, e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Essa é uma cena que tem se repetido nesses dias. Eu vou pedir para o índio virar bem devagarinho a câmera e mostrar um pouquinho a nossa igreja. Vai aparecer ali o Renato, que está cantando. E essa cena das nossas igrejas, assim. Cenas que têm tocado o coração de tantos de nossos irmãos e irmãs na fé. Como nós vimos no dia da benção ube et orbe, que o Papa Francisco nos concedeu por questão da pandemia. Uma das cenas mais emocionantes, né? De ver ali o sumo pontífice subindo sozinho num dia um pouco chuvoso no Vaticano. Para nos dar essa benção que hoje ele também repete para todos nós. Estamos vendo pelas emissoras, né? Tantas igrejas grandes, né? Vimos outro dia a Basílica de Aparecida. A segunda maior igreja do mundo também vazia, não é? Tudo isso tem trazido a tantos corações essa angústia. Falava há pouco com meu pai no telefone. Ele dizia também que tinha participado da missa logo cedinho. Que era Aparecida, não é? E falava desse silêncio, né? Que o mundo está vivendo. Mas da profunda oração que está vivendo também. Ele ali na oração, no encontro com a Bíblia que ele tem todos os dias, no Santo Terço. Ele já diz que já rezou logo cedinho para mim também, né? Isso é muito bom. Partilhávamos aqui, não é? Com a equipe que está aqui, da emoção que eles estão tendo de poder participar, né? Entre milhares que não estão podendo. A delicadeza também de nós não trocarmos a equipe, né? Até mesmo pelo cuidado que estamos tendo, né? Toda a higienização e nos manter aqui. Mas essa união que faz chegar até a sua casa, a sua família. E de pessoas que têm partilhado isso. Padre, de alguma forma, né? A gente poder ler pelo ruim o bom, o algo bom, né? Como isso tem reanimado em nós o desejo de voltarmos, né? A uma igreja que ela sempre foi apostólica, viva. E a bem da verdade, se voltarmos na história do tempo, como é que nasceram as nossas comunidades cristãs, né? Ou melhor, como nasceu a comunidade de Jesus Cristo? Assim, dentro de casa. Eles tinham medo de expressar a religião porque sabiam do tempo de perseguição. Nós estamos em casa não por medo de expressar a religião, né? Estamos em casa para nos resguardar. Mas com grande desejo de sair logo para a rua, né? O brasileiro que é brasileiro não foi feito para ficar dentro de casa, não é verdade? Mas esse tempo nos recorda então a história. Os nossos primeiros irmãos na fé celebravam em casa, em família. E traziam seus símbolos. Eu tenho agradecido tanto, tantos paroquianos, amigos que têm me mandado em fotos, né? Os pequenos sinais litúrgicos que estão realizando dentro de casa. Em cada momento eucarístico que viveram. Em cada celebração, sobretudo da Semana Santa. Quantas casas prepararam com seus ramos no domingo passado. Quantas casas na quinta-feira colocaram ali, né? Sinais que recordavam o sentido eucarístico da vida. Na sexta-feira a cruz. Ontem, né? Essa preparação tão bonita de uma vela, de um pequeno sírio, da água. Enfim, essa é a nossa comunidade cristã. O que a gente faz quando vamos à igreja, ao templo, é nos encontrar para testemunhar publicamente esta fé que nasce primeiro dentro de casa. Como você agora está aí, com a sua família. Tem tantos que me disseram, Padre, hoje nós vamos estar com a família completa, rezando com o Senhor. Essa é a certeza da Páscoa, queridos irmãos. É permitir que nesses percalços da vida, né? Que nós não programamos, a gente vai se readequando. O cristão precisa ser uma pessoa ousada e muito criativa. Para a gente não entrar, né? Numa mesmice, ou quem sabe até, de maneira triste, tornar a nossa religiosidade algo... Ah, eu vou. Mas se eu não for, também não tem problema. Agora não, né? É aquela tal expressão, quando a gente perde, a gente passa a dar grande valor. Tenho certeza que quando for liberado novamente, né? Nós voltaremos com sede, com desejo. Porque também é o desejo do coração de qualquer sacerdote. Nós não fomos feitos padres para celebrar sozinhos, não é? Nós sabemos disso, né? É uma regra da igreja. O padre não deve celebrar sozinho nunca. Se necessário for, por uma questão de viagem, por uma questão de doença, mas tão logo ele possa celebrar novamente com o povo. Tanto que todas as respostas da missa não são para a pessoa em primeiro lugar, né? Não é o Senhor esteja comigo. Ele está comigo. Não. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E mesmo quando um padre reza sozinho a missa, ele usa essa expressão. O Senhor esteja convosco. Por quê? Ele está em unidade com a igreja. É o pastor que precisa estar com as suas ovelhas. que hoje também sofremos por não poder estar tão perto fisicamente, mas em contínua oração. Graças a Deus podemos presidir, celebrar essa Eucaristia, na oração dos salmos que fazemos todos os dias, no Santo Terço. Tenho sempre me recordado de todos, né? De muitos que estão atravessando problemas de saúde, não só do Covid-19, mas de tantos outros problemas, que até parece que as outras doenças desapareceram, né? A gente só fala do Covid hoje. Mas tem muita gente atravessando o tratamento de um câncer, muita gente passando por situações necessárias de cirurgias, não é? Sérias. Outros tantos tratamentos, né? Rezamos, continuamos rezando por esses irmãos. Mas hoje é o dia de celebrar essa festa. Embora o sofrimento humano que vivamos, ele não vai dispensar nunca o sentido da alegria que precisamos ter. Páscoa é isso. E reacende em nós cada vez mais esse desejo de que, em Cristo, nós nunca teremos que passar por sofrimento. Diz a Bíblia, de maneira tão sábia, que nessa eternidade que nos está reservada, ali não haverá mais choro, ali não haverá mais sofrimento, ali não haverá mais desespero. Se a gente parar para pensar nisso, minha gente, como é gostoso desejar o céu, poder viver num lugar que nunca mais teremos sofrimento. A não ser que a pessoa seja doente, né? Seja masoquista e goste de sofrer. Mas eu desejo tanto viver num lugar em que nunca mais iremos sofrer. É Deus nos reservando esse presente. E mesmo que não queiramos tão logo, né? Ninguém está querendo morrer logo, mas nós vamos abrindo mão de chegar tão logo nesse presente que Ele nos dá. A ressurreição de Jesus reacende no coração de todos nós, e como reacendeu no coração dos apóstolos, essa força. Olha aí, Pedro. Pedro, até dois dias atrás, negava Jesus. Agora, diante do ressuscitado, Ele está lá. Diante dos tribunais, diante das autoridades, dizendo, esse Jesus que vocês mataram, Deus o ressuscitou. Ele sabe o risco que Ele está correndo ao dizer isso? Mas Ele já está impelido pela ação do Espírito Santo. Nós já começamos agora a entrar, né? Nesses cinquenta dias que nos preparam para a linda solenidade de Pentecostes. E é pelo Espírito Santo que nós vamos compreender tudo isso. Esse Cristo ontem, hoje e sempre, como proclamamos no Sírio Pascal, não é? Nesta bênção do Sírio, nos recorda que Jesus está presente no tempo, mas além do tempo. E nos dá essa força, essa certeza de que devemos sim testemunhar com a nossa vida, custe o que custar, sem medo nenhum, sem vergonha nenhuma, de que somos de Jesus Cristo e precisamos levantar este exército novamente nas nossas cidades, no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Não ter medo de lutar contra as ideologias, contra as fantasias, contra as opressões que são impostas. Nós continuamos, porque acreditamos no reino de Deus. Nós não vendemos propagandas. Nós anunciamos o reino de Deus. Que reino é esse? Paulo vai tomando consciência, se assim podemos dizer, na sua teologia paulina, do sentido da ressurreição. Batizados que somos, nós somos enxertados na cruz de Cristo. Por isso nós vivemos a morte. Porque com a morte de Cristo e com a sua ressurreição, também nós passaremos pela morte humana para vivemos com ele a sua ressurreição. Essa é a certeza que ele escreve hoje a comunidade de Colossas. Nós não precisamos temer. Vamos viver o processo que Jesus viveu. Para essa certeza da manhã deste domingo, que foi recordada no tempo, quando aqueles que chegaram perto do túmulo, ali perceberam que a pedra estava distante e que não havia mais nada diante daquele túmulo. Dentro daquele túmulo. As mulheres saem correndo, aqueles discípulos chegam, porque agora é hora de nos espantarmos. onde está Jesus Cristo? Alguém levou o corpo de Jesus. Os soldados vão mentir daqui a pouco, dizendo, alguém, diga a eles, diga ao povo que alguém roubou esse corpo. Porque nós não podemos aceitar que este fato da ressurreição, ele aconteça. Todo o poder, ele vai estar destruído. Olha como o poder funciona tantas vezes. Por ter medo da verdade, é necessário criar mentiras. E vamos mentindo e mentindo e mentindo, porque nós não queremos viver na verdade. Cristãos, a escolha é nossa. Ou vivemos na mentira e pagaremos gravemente o preço de tudo isso. Ou buscamos a verdade, mesmo que ela nos doa, porque acreditamos que o processo da morte que nos leva à ressurreição está reservado a todos aqueles que dispuseram a sua vida viver como Jesus Cristo. Olha aí a igreja dos mártires. Quem foram eles? Não tiveram medo de dar a própria vida pela causa do evangelho. Se você ler o martiriológico na igreja, você vai entender isso. Eram mortes cruentas, esfolamento, ficavam sem comer, eram crucificados, eram queimados, eram imensas as torturas que a carne humana não aguenta. Mas quantos deles deram testemunho no momento do martírio de alegria? Não viram a dor da carne porque já estavam contemplando com a alma o grande paraíso que lhes era aberto? E aí podemos nos perguntar hoje, às vezes a gente tem pequenos incômodos, pequenas chateações e a gente já quer abrir mão de Deus. Olha aí, olha como nós estamos fracos no autêntico testemunho do evangelho. Vamos pedir que essa Páscoa hoje, ela renove em nós, em cada um de nós, em mim e em você, essa paixão por Jesus. E pensamos como graça, meu Deus, que a minha Páscoa seja esse fogo ardente de não ter medo de dar a minha vida pela causa do teu evangelho. Não podemos ter medo de autoridades, não podemos ter medo de ideologias, não podemos ter medo de nada. Só tememos a Deus e por ele nós queremos entregar todos os dias a nossa vida pela causa do evangelho. Queridos irmãos da fé, que essa Páscoa reacenda em nossas famílias, a proximidade, o amor, o diálogo, o perdão, porque aí começa a verdadeira igreja. Se fortalecidos estamos em família, com certeza traremos essa família para a igreja como templo, para a gente celebrar com mais vida ainda o que em primeiro lugar celebramos em nossas casas. Que você continue vivendo esta linda Páscoa. Nós estamos agora no dia da Páscoa e vamos entrar na oitava da Páscoa, recordando que são oito dias de festa, como a noite santa. Estamos celebrando esta linda novena da misericórdia, esse presente que São João Paulo II nos deu, com Santa Kowalska, esta linda experiência da misericórdia de Deus, do coração chagado de Cristo, que derrama sobre nós sangue e água pela remissão, pelo perdão dos nossos pecados. Que nos abandonemos nesta linda experiência da misericórdia do ressuscitado e que ele inflame cada dia mais as nossas vidas. novamente e sempre uma feliz e Santa Páscoa para você, para sua família, para sua casa, para nossa querida comunidade paroquial, para todos os que nos acompanham neste momento. Nós renovamos a nossa profissão de fé neste primeiro símbolo da nossa igreja, confirmando em nós o amor por esse Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho Unigênito de Deus, Nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai e de novo advira em sua glória para julgar os vivos e os mortos e o seu reino não terá fim. Amém. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na igreja, una, santa, católica e apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Queridos irmãos e irmãs, para que Jesus vivesse para sempre entre nós, o Pai o ressuscitou. Vamos nesse momento apresentar as nossas necessidades ao Deus da vida, respondendo, rezando com as nossas preces. Transformai-nos, Senhor, em novas criaturas. Transformai-nos, Senhor, em novas criaturas. Senhor da vida, que dedicais à humanidade um amor infinito, fortalecei a igreja na missão de proclamar o amor sem limites do ressuscitado. Nós vos pedimos. Transformai-nos, Senhor, em novas criaturas. Vós que fazeis maravilhas aos nossos olhos, auxiliai nossos governantes na missão de proporcionar vida digna a todos os cidadãos. Nós vos pedimos. Transformai-nos, Senhor, em novas criaturas. Vós, cuja misericórdia é eterna, derramai sobre os que testemunham a ressurreição de Jesus a caridade e a alegria do Espírito Santo. Nós vos pedimos. Transformai-nos, Senhor, em novas criaturas. Vós que fizestes este dia para nós, ajudai-nos a nos alegrar com todos os que se renovam com as celebrações pascais. Nós vos pedimos. Transformai-nos, Senhor, em novas criaturas. Vós que ressuscitastes vosso Filho, acolhei em vossa casa nossos irmãos e irmãs falecidos. Nós vos pedimos. Transformai-nos, Senhor, em novas criaturas. Qual a intenção que você também hoje traz no seu coração, na sua família, pessoas que estamos também nos comprometendo em rezar, pessoas que pediram as nossas orações, por todas as famílias no mundo inteiro afetadas por esta pandemia, pelos irmãos e irmãs falecidos, pelas famílias que vivem o luto, a dor da perda. Colocamos tudo isso no altar de Deus. Acolhei, ó Deus de bondade, esses pedidos que vos apresentamos, por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 O Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar, como oferta vivo em Teu altar. Pois, pra Te adorar, Bendito seja este, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da Vossa vontade, fruta da terra, do trabalho humano que agora nos apresentamos, para nós vai se tornar como a vida eterna. Bendito seja este, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da Vossa vontade, fruta da vida e do trabalho humano que agora nos apresentamos, pra nós vai se tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para si. De coração, quando ele te lide, sejamos, Senhor, por vós acolhidos, seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido, que vos agrade, Senhor, nosso Deus. Lavar-me, Senhor, das minhas faltas, purificar-me dos meus pecados. Amém. Estar ao Teu lado, Senhor. Continuamos rezando, queridos irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor, por Tuas mãos este sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Transbordando de alegria pascal, nós os oferecemos a Deus, o sacrifício pelo qual a Vossa Igreja maravilhosamente renasce e se alimenta. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Por esta linda Páscoa que celebramos, demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graça sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste dia em que Cristo nossa Páscoa foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a Vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 dizem todos os anjos. Santo, 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 é o Senhor Jesus. Santo, 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 é quem nos redime. Porque, meu Deus, é santo e a terra cheia, sua glória está. Porque, meu Deus, é santo e a terra cheia, sua glória está. Deus anda Jesus Cristo, Filho de Maria, bendito o que vem. Em nome do Senhor, santo, 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 é quem nos redime. Porque, meu Deus, é santo e a terra cheia, sua glória está. Porque, meu Deus, é santo e a terra cheia, sua glória está. Pai de misericórdia, quem sobe em nossos louvores. Nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, nosso querido Papa Francisco, por nosso Bispo Odilo, seus bispos auxiliares e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. E de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir, eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o Dia Santo da Ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Veneramos também a Virgem Maria e seu Esposo São José. Os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto e Clemente, Cisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja, aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Nós as oferecemos também por aqueles que fizestes renascer pela água e pelo Espírito Santo, dando-lhes o perdão de todos os pecados. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificar nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu. E o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, Deus, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Amados irmãos e irmãs da fé, eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também o vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós os suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que, ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, felicidade perpétua, Águida e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, como o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor, esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Que tenhamos o coração, a nossa vida, as nossas famílias repletas de muita paz. Amém. 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 Eu sou o pão vivo descido do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente, diz o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Para você que neste dia oferece também a sua comunhão espiritual, entremos nessa sintonia dos nossos corações com aquele que é o ressuscitado, aquele que se fez pão em nossas vidas. É o desejo mais profundo do coração daquele que teme a Deus. É esse grande anseio, esse grande desejo que toca o coração de Deus. Creia no poder desta comunhão espiritual, na bênção, na força e na graça que ela traz agora também ao seu coração. Ó meu divino Jesus, quão grande é o meu desejo de receber o vosso corpo sagrado, entrai agora em minha alma por esta comunhão espiritual que eu vos ofereço. Ó Jesus, meu divino Salvador, protegei-me, guardai-me, salvai-me. Ó meu Deus, eu entrego minha alma em vossas mãos, implorando o vosso perdão por todos os meus pecados. recebei-a no seio da vossa misericórdia. Amém. E eu também ofereço esta minha Eucaristia por todas as suas intenções. E eu também ofereço esta minha Eucaristia. 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 Tu te abeirastes na praia, não buscastes, nem sábios, nem ricos, somente queres que eu te siga. Senhor, tu me olhaste nos olhos, A sorrir, pronunciastes meu nome. Lá na praia, eu larguei o meu barco. Tu, junto a ti, buscarei outro mar. Tu, sabes bem que em meu barco Eu não tenho nem ouro, nem espadas, Somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos, A sorrir, pronunciastes meu nome. Lá na praia, eu larguei o meu barco. Lá na praia, eu larguei o meu barco. Junto a ti, buscarei outro mar. Tu, minhas mãos solicitas, Meu cansaço, que a outros descanse. Amor que almejas, seguir-te amando. Senhor, tu me olhaste nos olhos, A sorrir, pronunciastes meu nome. Lá na praia, eu larguei o meu barco. Junto a ti, buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lagos, Ânsia eterna de almas que esperam, Bondoso amigo, que assim me chamas. Senhor, tu me olhaste nos olhos, A sorrir, pronunciastes meu nome. Lá na praia, eu larguei o meu barco. Junto a ti, buscarei outro mar. Oremos Guardai, ó Deus, a vossa igreja, Sob a vossa constante proteção, Para que, renovados pelos sacramentos pascais, Cheguemos à luz da ressurreição, Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Debaixo de vossa proteção, Nos refugiamos, ó Santa Mãe de Deus, Não desprezeis as nossas súplicas, E nossas necessidades, Mas livrai-nos sempre, De todos os perigos, Ó Virgem gloriosa e bendita. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, Que o Deus Todo-Poderoso, Vos abençoe nesta solenidade pascal, E vos proteja contra todo o pecado. Amém. Aquele que nos renova para a vida eterna, Pela ressurreição do seu Filho, Vos enriqueça com o dom da imortalidade. Amém. E vós, que transcorridos os dias da paixão do Senhor, Celebrais com alegria a festa da Páscoa, Possais chegar exultantes, A festa das eternas alegrias. Amém. Desça sobre cada um de vós e vossas famílias, Sobre todo o nosso Brasil e o mundo, A bênção de Deus, Rico em bondade e misericórdia, O Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo, E permaneça para sempre. Amém. Permaneçamos em paz, Cada um na sua família, Na sua casa, Experimentando a força desse Cristo ressuscitado, Porque Ele continua conosco. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. O meu lugar é o céu, É lá que eu quero morar, O meu lugar é o céu, É lá que eu quero morar, O meu lugar é o céu, É lá que eu quero morar, O meu lugar é o céu, É lá que eu quero morar, Eu sei que não vale a pena, Tanta grana, Poder, fama, Pois isso tudo aqui vou deixar, E sei que lá no céu, Só chega aquele que na terra, Só chega aquele que na terra, Seus bens soube compartilhar, Por isso todo dia, Dia a dia, A cada hora eu sei, Com Deus eu posso contar, E a cada passo certo, Que eu der aqui na terra, Mais perto dele, Eu vou ficar, O meu lugar é o céu, É lá que eu quero morar, O meu lugar é o céu, É lá que eu quero morar, O meu lugar é o céu, É lá que eu quero morar,